Vem cá, cadê a polícia? O povo todo que o paulista falou. É delírio daquele jumento? Ó, o Dado também não deve tá aí não, deve ter ido trocar a hora porque ele tava muito longe por causa do nenenzinho, sabe? Melhor mesmo que ele resolve de uma vez, entendeu? O Dado vira-vira, mas se arranja por aqui. Agora, pra ele ter que ir mesmo, a gente vai ter que sujar ele de um jeito numa alhação que o povo não deixa ele passar nem pela porta, entendeu? Enfiar mesmo o pé na jaca. Kimono com champanhe. Caixa de preservativos. E pra assinar o chinelinho dele. Uma corda. Que maravilha. Imagina quando eu tô na academia chegar aqui amanhã e ver tudo isso que o Dado fez. Desculpa. Acordei. Tava calor. O ar-condicionado tá no preço. Já liguei lá por causa do nenenzinho. Claro. Muito doido o que eu tô fazendo. Se não for enlouquecer agora, quando será? Nunca fui. Nem eu me entendi. Ainda mais que eu não sou o pai. Acredita, né? Não mesmo. Eu não queria que você pensasse que eu sou esse tipo de cara que bota filho no mundo e não assume. O que interessa o que eu penso? Planetas diferentes, lembra? Por que você ficou tão brava quando eu inventei que o filho era meu? Menopausa às vezes enlouquece, sabia? Não esperava. Não tanta raiva. Não sabe? Não sabe mesmo? Oi. Oi. A Maria... Foi você quem assumiu a menina, não é, São José? Não tá lá no quarto? Não. Nem ela, nem a Elisa. E a sacola... Obrigada, mas vou fazer a única coisa sensata pra minha filha não correr mais perigo. Ela vai entregar a filha pro pai. Me deixa falar até o fim. Eu já sou ruim. Calma, nervosa, então... Deixa, Dado. Isso é entre eu e meu pai. Pai, eu já fui a filha favorita da minha mãe. Deixei minha irmã me roubar ela. Tive um namorado e deixei minha melhor amiga roubar. Agora eu tive uma filha. E não tem coisa no mundo que faça eu deixar barato de novo. Mas começar uma vida desse jeito, filha? Eu planejei, pai. Mas quando eu olho a carinha dela, eu sei que foi a melhor coisa que podia me acontecer. O bebê... O bebê... Cuidado aí. Amor. Não, eu... Eu não aceito, filha. Não aceito de jeito nenhum. Não posso fazer nada. Vai nem querer pegá-la no colo. Fica calma, ela tá bem. Eu é que tô mal. Preciso dela. Por que aquilo ia te torto? Eu não tinha certeza se eu ia ter coragem mesmo. Eu que tinha que ter resolvido. Resolveu. Mostrou que quando eu tivesse certeza do que dizer, ia ser fácil. Ditar a regra é fácil. Sabe há quanto tempo eu não atendo um telefonema do meu pai? Eu vou ficar. Procurar um emprego. Minha filha precisa de um bom padrinho por perto. Minha filha precisa de um bom padrão.